A mais, simplesmente mandam assuntos, falando que não já, como foi anteontem a Assembleia, disseram que na Assembleia não seria produtivo. Como que é produtivo? É eles falarem que a gente é de DC? É a gente ficar parado e ver como eles fazerem a gente que se der? Porque nós fazemos o momento especial, nós fazemos o momento de aberto. E, enquanto atenção, nós fazemos o momento especial, sabe por quê o Estado? Já sabe por que o Estado, 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 nós define o seu trabalho, é aquele dociente, com menos gente, e a área da dente, é aquele do Estado, tem que fazer o mesmo direito, nós temos o mesmo direito, o seu homem na ... do Estado, mas a gente está na região, não está na região, não está na região, não está na região, Tchau, tchau. E aí